Essa é a história de um herói de força e inteligência A sorte ao seu favor, boldosa, herói de clemência Um título de herói a ele não é dado à toa Que deu a sua vida pra proteger uma pessoa Para com essa porra aí, véi Digamos que não foi assim que as coisas aconteciam Rap é meu, meu Então deixa que eu canto Entendeu, Dk, beleza? Então, aqua, solta o som Continuando, morri da forma mais escuta possível Onde é que eu tô? Vim no céu, o que é que eu vou fazer? Posso escolher qualquer coisa, nada será impossível Posso escolher qualquer coisa, ah, escolho você Novamente no mule de merda, essa é a verdade Só que dessa vez junto com a deusa da inutilidade Queria ser um aventureiro famoso, não trabalhar Mas sou um bosta fracassado, a vida deve me odiar Eu só queria uma vida normal, isso é pedir demais Como diria Projope, hoje ele só quer paz Não julgue pela aparência, isso aprendi Uma cruzada, ela pensou a mais vazuquista que eu conheci Entrou a magra de explosão e essa é sua magia Mas que no outro só pode usar ela uma vez por dia Sofimento, mas que até em dia Como eu fiquei, fez assim como você deveria um queimar no inferno Queria uma vida normal Mas que pesadelo real Acho que tô passando mal Eu apenas queria uma vida normal O que é que tem que ser eu? Ao que o destino me arruma? O que é que tem que ser eu? Ao que o destino me arruma? Protagonista BR Olá, sim, sou o Kazuma Sim, eu vou conseguir Saibar que a vida me derruba Onde é que eu vim parar? Bem-vinda, Konosuba Meu nome é Irineu, você não sabe nem eu brincadeira Se eu sei que tem perseguido, eu quero acordar barreira Seu Kazuma o cara mais azarado que existiu Tirando o Joaquim, boa sorte, aí é mais de oito mil Ganhei o poder que a alegria rouba qualquer coisa do seu oponente Ganhei na loteria Realmente essa guilda tá só enchendo meu saco Tô puta merda do grupo, consegue matar nem sapo Tô no mesmo universo que resira o meu cara Pode pá que vou pegar em milha bem na frente do subá Já tive até que mora dentro de um esterco Tô assafundido, acho que só por cantos que eu perco O que foi que eu fiz de errado? Só me diz, pode crer Diz porquê, logo eu protagonista no clichê Sai pra que tem azar e tudo pode falar Tem azar no jogo, tem azar na sorte e tem o azar na zar Queria uma vida normal Mas que pesadelo real Acho que tô passando mal Eu apenas queria uma vida normal O que é que tem que ser eu? Ao que o destino me arruma Protagonista BR Olá, sim, sou o Kazuma Sim, eu vou conseguir Sai pra que a vida me derruba Um dia que eu vim parar Tem vida como eu suba O que é que tem que ser eu? Ao que o destino me arruma Protagonista BR Olá, sim, sou o Kazuma Sim, eu vou conseguir Sai pra que a vida me derruba Um dia que eu vim parar Tem vida como eu suba Hey, tamo de volta De Kazuma Kazuma Bem-vinda como eu suba Bem-vinda como eu suba Tchau 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 Tchau